Bom, galerinha, eu tô aqui antes do vídeo pra pedir o apoio Se vocês querem que a série continue, mano Então vamos arrebentar o botão de gostei Porque, meu, o YouTube tá muito bugado Esse jeito, tipo, eu não vou ocupar o YouTube também É normal, tá ligado? Às vezes tem um bugzinho, ou a galera tá viajando Mas, meu, ultimamente, tipo, tá bem Pior isso aí, então, mano Vamos arrebentar o botão de gostei, mano Pra provar que a gente é melhor que isso, demorou, mano Então, velho, eu quero ver todo mundo que curte a série, mano Clicando no botão de gostei, então, mano Se você gosta da série e não der gostei Eu vou ficar muito triste, mano Então, velho, pra série continuar, vamos arrebentar o botão de gostei, demorou, galerinha? Então, eu conto que vocês aí embaixo Esse episódio ficou muito fera, mano Então, eu conto com o apoio de vocês No final do episódio temos um Um negócio, sei lá Um easter egg, um mistério Então, velho, fiquem ligados E vejam até o final, demorou? Então é isso aí, o meu... Ai, acho que Ficar ontem sem dormir Por causa daquele negócio Da equipe Flair Nossa, eu dormi demais Meu Deus do céu Tá bom dia, bo... Bonnie? 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 Ai, meu Deus do céu O que aconteceu com ela? Deixa eu voar com o meu Staraptor Ai, meu Deus do céu Será que ela me deixou? Será que ela ficou com medo também Da equipe Flair? Ai, meu Deus do céu Cadê ela? Bonnie? Mais uma pessoa que eu amo Que me deixou por causa disso Bonnie? Ai, meu Deus do céu Ai, meu Deus Bonnie? Bonnie? Ela deve ter ficado com medo Desse negócio da equipe Flair E foi embora pro ginásio Eu vou lá no ginásio Não, não Ela falou que sempre estaria comigo Ela falou que sempre ia estar do meu lado Só que ela Me deixou Ai, meu Deus Eu tô falando Essa equipe Flair Amaldiçoou a minha vida Tudo que eles fazem Vai em quem eu amo Atinge quem eu amo Primeiro a minha mãe Depois o meu irmão Depois o meu pai Depois a Bonnie A mulher que eu amo Ai, meu Deus do céu Será que ela vai estar lá no ginásio? Eu espero que sim Ai, meu Deus do céu Tá, mas se ela foi embora É porque ela quis ter ido embora Não foi culpa dela Eu só vou lá ver Se ela tá no ginásio mesmo Mas eu acho que ela Não voltaria pro ginásio Ela não ia voltar pro ginásio Ela sabe que eu procuraria Procuraria ela lá no ginásio Ai, meu Deus do céu Por que que Por que que essa equipe Flair Faz isso comigo? O que que eu tenho demais? O que que eu sou demais pra eles? Ai, meu Deus do céu Tá, eu cheguei aqui Bonnie Bonnie Ai, meu Deus do céu Nem no ginásio ela tá Ela tá se escondendo de mim Ai, meu Deus do céu Ai Não é possível Não é possível Até ela Ela que sempre falou Tipo, minha mãe falou Que era pra me ficar longe De quem eu amo E ela que sempre Que falou que ia estar comigo Ela me deixou Ai, meu Deus do céu Eu já não sei mais o que fazer Sério Eu acho que eu vou viajar Pra muito longe daqui Que não dá Não dá pra ficar aqui Essa cidade aqui parece que Não é pra mim Que não foi feita pra mim Ai, meu Deus do céu Antes de eu ir embora Eu vou passar no ginásio Porque eu sei que a Que a Bonnie Ela vai voltar aqui no ginásio Pelo menos Porque aqui é a casa dela Eu vou deixar um recado pra ela Eu vou falar pra ela Que eu tô indo embora Nessa cidade Nessa cidade que Sei lá Parece que só me quer mal Sabe Deixa eu pousar aqui Com o meu estarato Eu vou deixar aqui A plaquinha pra ela Bonnie Estou indo embora Embora Da cidade Eu te amo Mas tem Oh Mas O quê? Oh, por que você tá embora? Porque você me deixou Eu não te deixei Eu acordei E você não tava lá Eu achei que você tinha sido capturada Ou que você tinha Não queria mais por perto Não Eu fui numa feirinha Que tava tendo promoção Comprar umas frutas Ó E você foi numa feirinha Comprar umas frutas Nesse perigo Eu tava com fome E você Você viu o som Que eu tava indo embora Da cidade? Mas é que eu tava Compreendo pra você também Eu achei que você Podia estar com fome Aí eu fui lá E comprei Tava com 70% De desconto Ai meu Deus Você viu o som Que eu tava indo embora Da cidade? Pela de você Mas por quê? Porque eu achei que você ia me deixando Eu não vou te deixar Eu falei pra você Oh, para O quê? Não chora Eu não tô chorando Tá sim Não tô Tá sim Não tô Você tá chorando sim Eu tava indo embora Da cidade Você não vai embora Da cidade? E se eu quiser ir? Eu vou junto Ai meu Deus do céu Tá Então eu acho que não precisa Dessas plaquinhas mais Né? Desse recado Por que você tava escrevendo aí? Ah, lê aí Não, é que você quebrou, né? Ah, eu ia falar que... Ixi, nem lembro mais Mas tava escrevendo um negócio pra você Você me ama? É... Amo Ai, que bonitinho Ai, eu não consigo ser fofo Você já é fofo Ai meu Deus do céu Tá Então vamos embora daqui, Boni Porque eu achei que tá bem perigoso Tá, mas pra onde que a gente vai? Eu... Não sei Você acha melhor a gente ficar correndo Dessa Equipe Flare Ou continuar nossas vidas? Hum, eu não sei Você que escolhe Pra mim tanto faz Eu vou estar com você De qualquer jeito mesmo Ai meu Deus do céu Por que você é tão fofo? Porque eu te amo, né? Ai meu Deus do céu Tá Eu acho melhor a gente continuar a nossa vida, sabia? Então vamos Eu acho que não compensa a gente sair daqui E ficar correndo deles A gente só vai ficar fugindo dos nossos problemas É como meu pai fala A gente tem que enfrentar nossos problemas Então a gente vai ficar Eu acho que sim O que você acha? Vamos então Eu fico com você Qualquer escolha é sua Ai, mas você coloca todo o peso nas minhas costas também Né, Boni? Como assim? Ai, eu fico com o peso nas costas Se você der errado Vai ser culpa minha Se der errado Foi escolher a nossa junto Ai meu Deus do céu E ainda vai ser culpa minha Fica vir Eu acho que não Não é culpa nossa Qualquer coisa Eu tô com você, não tô? Ai meu Deus do céu Você é meio doida, né? Ai, eu sou Por que? Você gosta de mim assim, né? Ai meu Deus do céu Doida Tá Já que a gente vai continuar nossas vidas Então Eu acho Que eu vou fazer uma coisa O que? Eu acho que eu vou Na minha próxima batalha de naso Me animar um pouco Que eu acho que eu tô precisando disso Mas temos que a gente Tomar muito cuidado Você sabe disso, né? É, eu sei Por isso que a gente tem que ficar Cada vez mais forte E você tem que conversar Com pegar Pokémon também, Boni Ah, mas Eu prefiro comprar fruta Ah, você acha mais legal Comprar fruta? Nossa, comprar fruta é muito bom Nossa, é muito gostoso Ai meu Deus do céu Que menina louca Tá Então vamos pro meu Eu vou pro meu sétimo ginásio Sétimo ginásio É Ai meu Deus A gente A gente pode ir Mas você tem que me dar um negocinho antes O que? O biscoitinho da Serena Ai meu Deus do céu Ainda bem que eu vi Da minha mãe Ai, eu falo pra ela Que só namora Comer por causa do biscoito Ai, esse biscoito é muito gostoso Ai meu Deus do céu Tá Então vamos pra minha próxima batalha de ginásio? Vamos Ai meu Deus do céu Eu tô com medo Mas eu tenho que enfrentar os problemas, né? Você sabe que a gente vai ter que tomar Mas muito cuidado mesmo agora Principalmente agora Ai, toma cuidado O que? O que? Meu cadastro desamarrou aqui Ai, desculpa Não faz isso comigo Você ficou com medo? Eu fiquei Ai, tá Desculpa Nossa, nossa Isso foi Não gostei dessa brincadeira Ai, cuidado O que? Meu outro cadastro desamarrou Nossa, não Nossa, nossa, nossa Não fala comigo Não, para Desculpa Não, eu vou Com meu balão E ir embora Ah, Boni Não, não Agora tem meu balão também Dá o balão pra mim Fica o balão? Não Pode ficar com o balãozinho Fica querendo também Nossa, eu queria o balãozinho Tá bom Calma aqui, tá? Não, eu não quero mais o balão Nossa, então você vai negar meu presente? Ai, tá bom Me dá o balão Dá o balão Nossa, demorou Agora tem o balão Que nervoso Oh, 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 oh Acorda Acorda Acorda, acorda Ai O que foi? Eu tô com medo Eu tô com medo Com medo do que? Olha a janela Tem um bicho ali fora Ai, meu Deus do céu Que bicho Ai, deve ser um Ai, eu não sei Deve ser um Olha ali, olha ali Olha logo Eu tô com medo Meu Deus Me esconde, me esconde Me esconde Bonnie Sabe o que foi ali? O que? É o Mewtwo Ah, não, não, não Não pode ser o Mewtwo Não, não, não Não, não Se esconde, se esconde É um pokémon lendário Eu vou ter que falar com ele Não Se eu sou o escolhido, Bonnie Eu tenho que tentar controlar ele Não vai lá Eu vou com você Não, não, não Eu vou junto Você vai ficar aqui dentro Não, não, não Eu já falei que eu não vou te deixar Em nenhuma circunstância Não, fica aqui, Bonnie Sério Não Bonnie, sério Você veio pela janela Tá, mas Se eu acontecer qualquer coisa Eu vou atrás Tá bom Olá, humano Você foi o escolhido Coloca Alguém falando Tipo Pede pro Wii Fazer um negócio Ficou o quê? Ficou o quê? Ficou o quê?